Oi pessoal, eu sou a Cecília Santoro, professora de violino e de viola de arco e estou aqui para fazer um convite especial para vocês. Para vocês terem aula comigo de violino ou de viola e descobrir como é maravilhoso tirar som de um instrumento tão legal, tão bonito que é o violino e a viola. Muitas pessoas, elas acreditam que são instrumentos que servem para tocar apenas em orquestras, que só servem para tocar músicas clássicas, mas eu digo para vocês que não é assim, dá para você tocar bastante coisa, ele tem uma infinidade de repertório e dá para você ser muito feliz tocando. Para isso basta ter dedicação, ter foco, ter paciência e ter muita, muita, muita vontade de aprender. Então marca a tua aula experimental, vamos testar aí o que tem guardado dentro de você para você descobrir aqui comigo com o violino e aí quem sabe você se descobre como um talento escondido, não é? Então vamos marcar essa aula experimental. Eu tenho aqui uma belíssima canção para deixar para vocês e desde já fico aguardando vocês aqui para ter as aulas. Um beijo para todos. E aí 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 E aí